Fala galera, tudo bem com vocês? Por causa mesmo, achei lá, né? Tava sentindo a necessidade de fazer esse vídeo e conversar um pouquinho com vocês. Hoje é 18 de agosto de 2024, a gente tá voltando ali de Piratuba, né? Lá descansadinha na cabeça, voltando pra casa agora. E eu tava, ao longo do dia hoje, tendo algumas reflexões sobre a vida em si, né pessoal? Falando em vários sentidos, mas assim, a questão que me trouxe nesse vídeo hoje aqui, é como Deus, ele... a gente sabe que Deus é um só, né? Independente da sua religião, do que você crer, em cima de você tem um céu. Lá tem um Deus, que cuida de você, que ouve as tuas súplicas, mas que acima de tudo, que escuta o teu pensamento. Escuta aquilo que você deseja pros outros. Há uns anos atrás, pessoal, mais de dois anos atrás, eu nunca vou esquecer que uma amiga minha, né? A Michelle me acordou, mandando uma mensagem pra mim sobre uma notícia de internet, assim, né? Uma notícia bem ruim. E anteriormente, tanto a Michelle quanto a Tátila, elas estavam incomodadas com uma situação que acontecia na internet, né pessoal? De fofoca, de invenção, de pessoas oportunistas, tentando ganhar fama, né? Usando o nome dos outros. E eu dizia pra elas, amiga, ignora, ignora, ignora. Eu sempre falava, né? Ignora. Eu tenho uma brincadeira que faço, quando alguém, que alguém vem trazer alguma fofoca de alguém, primeiramente eu pergunto, por que você tá trazendo isso pra mim? Você acha que isso vai mudar a minha vida? Você acha que isso vai me trazer algo? Vai fazer eu ir na rede social e bater boca com essas pessoas? Jamais. Eu uso a minha rede social. Sempre usei pra trazer melhorias pra minha vida, pro futuro dos meus filhos, pra ajudar minha família, fazer campanha solidária, pra ajudar os outros. Se eu não puder ajudar, eu jamais vou atrapalhar, né? O corre de alguém. Até porque tem lugar pra todo mundo, né? Quando eu apareci na internet, não tinha mulher na internet, né? Então, eu fui a pioneira nessa questão de internet, e aí, hoje em dia, o que a gente nota? A gente nota que as pessoas, parece que não tem lugar. Parece que pra ela se encaixar, ela precisa remover alguém desse grupo. E não é assim, gente. Tem lugar pra todo mundo, tem espaço para todos, né? A internet ainda é gratuita, você pode criar uma rede social, vender o seu peixe, fazer o seu corre, meu irmão, sem atrasar o de ninguém. E aí, nessa vez que a minha amiga me acordou, eu tava dormindo, eu tava lá em Santa Catarina, não me lembro. E daí ela disse, amiga, lembra aquela situação que eu te falei? Olha o que aconteceu. Uma notícia bem ruim da internet, assim, né? Que... Aí eu falei, eu falei pra ela, minha amiga, tá vendo como Deus não dorme? Uma pessoa desejava tanto mal pra mim, pra minha filha, e acabou que Deus permitiu, talvez, que ela tivesse se aprendizado, e ter acontecido com ela, e entendido, que até o teu pensamento ela escuta, né? Então, pessoal, tu recebe notícias ao longo do dia, assim, que vão te deixando triste, mas, no tempo, pensativa. Eu vivi muita coisa nesses anos de internet aí. Outra pessoa, no meu lugar, já teria desistido, porque eu sou muito forte, eu sou uma pessoa muito cabeça, eu sou uma pessoa muito focada, eu não deixo nada, nem ninguém destruir os meus objetivos, tanto quanto se meter no meu caminho. Porque eu nasci pra brilhar, eu nasci pra crescer, eu nasci pra ser gigante. E qualquer pessoa que ache que o espaço é pequeno pra mim, pra ela, então ela não cabe na minha vida, né? E eu generalizo isso, principalmente, direcionado ao nosso público, né, pessoal? Aos influenciadores da nossa categoria, que, infelizmente, parecem que não estão querendo só trabalhar, mas querem tirar o espaço de alguém pra que ela se encaixe naquele espaço. E não precisa disso, né, galera? Eu nunca precisei disso pra ser quem eu sempre fui, né, pra chegar onde eu cheguei. Se eu realizei os meus sonhos, foi porque eu não tirei nada de ninguém, eu não roubei ninguém, eu não prejudiquei ninguém, eu não usei ninguém como escada pra subir lá em cima, no topo. E é o que as pessoas deveriam pensar. E eu vi muita coisa nesses tempos aí, principalmente de 2021 pra cá, assim, depois que passou pela minha vida, pessoas tão sujas, tão tão podre, né, que são parte mortas e enterradas no meu passado. E junto com essas pessoas, veio pessoas tão baixas, tão sujas, tão covarde, né, tão maldosa. E nesse tempo, pessoal, eu sofri coisas que eu tive que fazer vista grossa. Eu fui acusada de muitas coisas. E uma das coisas que eu nunca vou esquecer foi um vídeo que eu recebi de várias pessoas, de uma pessoa X, que nunca vai ter o nome dela pronunciada por mim, me acusando até de preconceito. É isso mesmo. Né? Entre outras coisas mais. Desejando mal, não só pra mim, quanto pra minha filha também. E essas pessoas pagam. Deus dá pra ela o que ela deseja pros outros. Então, eu não desejo mal pra ninguém, nem no pensamento, pessoal. Se alguém te der um tapa, devolva com um abraço. Ai, Sheila, como é que eu vou abraçar meu inimigo? Ignorando ele. Ignorando. Se alguém falar mal de você, ignore. Coloque nas mãos de Deus. Que pra isso, nada vai passar despercebido, pessoal. Eu vivi tanta coisa ruim nessa internet. Tanta coisa. Que as pessoas que sempre fizeram parte da minha vida, que me acompanharam lá do começo, pessoas como a Viviane Barcelos, que é uma grande amiga minha lá do Farroupilha. Pessoas como o próprio Tiago Belaver, que foi meu chefe. Por dez anos eu fui funcionária lá. Pessoas, assim, que vieram, eu digo lá do começo comigo, que viram eu iniciar, eu botar a cara na internet, eu buscar a melhoria financeira pra minha família, trabalhar incansavelmente dia e noite, sem prejudicar ninguém. Eu nunca prejudiquei colega de serviço. Eu nunca prejudiquei outra mulher na estrada. Eu sempre ajudei. Eu ajudei na internet mulheres que hoje, se alguém perguntar o meu nome pra elas, elas fazem de conta que nem me conhecem. Mas elas não lembram que quem fez, elas sei quem elas são hoje, fui eu. Mas eu não fiz esperando recompensa. mas você percebe. Por quê? Porque eu sou grande demais pra estar do lado dessas pessoas. E elas não conseguem se encaixar no mesmo lugar que eu. Então, toda pessoa que for pequena ao ponto de achar que pra ter espaço tem que tirar alguém do jogo, tem que prejudicar alguém. Pessoas assim não merecem. E Deus nem olha. eu sou mamãe de cinco filhos. Eu precisei ser muito forte. Muitas vezes eu estive ali pra desistir. Quem me conhece sabe, quem me acompanha de muitos anos sabe. Nunca tive vergonha de contar. Já tentei suicídio assim. Porque a tua mente vai ficando tão fraca, tão fraca que chega uma hora que você só não quer mais viver. Você só não quer mais. Não é que você não quer isso ou não quer aquilo. Você só diz como fala minha amiga Simone do Químico para o mundo que eu quero descer. Para. Para tudo. Eu não quero mais estar aqui. Sabe quando você tem esse pensamento dentro de você? Que você vê que você tem um coração bom pra viver no meio de maldade? Que você não é assim. Que você não se iguala a esse tipo de pessoa. E que você não consegue aceitar que as pessoas sejam assim. às vezes é preciso você passar pelo Vale da Sombra pra você chegar do outro lado. E o vale não é lindo. Acredite. Não é uma estrada lisa. Não é caminhão zero quilômetro que é flores. Pra você chegar do outro lado você vai ter que passar por bastante coisa ruim. Bastante. Mas você vai ter que ser forte. Que não é qualquer pessoa que vai conseguir chegar até lá. Mas resumidamente galera pra não se prolongar muito hoje nesse domingo 18 de agosto 2024 a minha reflexão que eu deixo não deseje mal pra ninguém principalmente a pessoa que nunca te fez nada. Sabe? Porque o mesmo céu teu é o meu o mesmo solo é o nosso o mesmo risco que você corre é o que eu corro e o teu pensamento tua maldade alguém tá vendo tá escutando e volta pra você volta notícia ruim nunca é bom receber ninguém gosta ninguém quer receber então comece a fazer o bem hoje comece a ser bom de verdade hoje ter Deus no teu coração primeiramente que as coisas com certeza na frente vai fluir pra você e eu todas as pessoas que me fizeram mal eu não desejo nada simplesmente nada pra elas ai desejo de melhor não não desejo nada porque elas não são nada pra mim pessoas que me fizeram mal elas tão tão enterradas da minha vida que eu não desejo nada 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 desejo bem não desejo mal porque não é de mim só não desejo nada porque essas pessoas não são nada quem fala mal de mim internet em grupinho whatsapp eu não desejo nada pra essas pessoas não desejo mal jamais também não desejo nada de bom porque cada um vai colher aquilo que plantar não tenha dúvida então semeie hoje e não esqueça que amanhã você vai colher quem planta vento colhe tempestade não esqueça ai após a tempestade vem a bonança vem pra quem não vai mal pros outros pra quem não deseja mal pra ninguém e pra quem tá semeando bem tá bom galera como mais ai ó um bom resto semana os abençoes semana cheia de plano na cabeça cheia de coisa pra fazer primeiramente limpar a casa organizar a bagunça lá em casa ai depois começar a semana organizada né porque lá em casa né tá um ódio pro godoga na casa quero construir uma outra casa logo pra frente fé em Deus Deus vai me abençoar e por Deus eu vou fazer um apartamento separado com a Gabi com o Vitor e com o Vini só vai morar comigo as crianças porque não tem condição de morar com o filho adulto é muita bagunça é muita desordem coitada de sua mãe tá bom galera beijo no coração Deus abençoe e não esqueça bora semear coisa boa nesse mundo tchau